Bora minha gente! Boa tarde pessoal! Boa tarde para todos vocês aí do canal Edscolatino, que Deus abençoe cada um de vocês e estamos aqui mais uma vez essas aventuras nessa Mãe Lagoa, essa Mãe Lagoa não para de ter aventura, é uma em cima da outra, agora eu vou mais ana olhar os covos, que eu tinha ajeitado aqueles covos naquele dia e agora é dia de olhar os covos, eu vou dar uma olhada para ver se a gente captura o peixe hoje, que os covos estavam todos fora do lugar, eu coloquei tudo direitinho e a gente colocou na segunda-feira, foi Ana? Acho que foi. Foi, segunda-feira foi mais junho, eu coloquei, ajeitei. Não, acho que foi na terça, que segunda a gente chegou de Maceió. Ah, pois foi mesmo, terça-feira, hoje é quarta né? Oxente! Não, foi antes que era para levar. É, foi antes eu ir para Maceió. Você foi que dia? Eu fui no sábado, foi na sexta, está quatro dias. Não, você foi na quarta, Edson. Foi para que dia né? Vamos lá. É, não foi segunda não, a gente chega em Maceió. Maceió. Eu vou dar um pulo no gato aqui, viu? Eu fico no gato aí, é frio que está aqui. Está frio o meu aí? Pega açuquei já. Isso aqui pode estar em casa, mas está um pulo. Depois eu estou, eu estou, eu estou novo zero, porque você vai ver o que é um colato a dar um pulo. Vai ser agora, segura minha velha, que agora o guarda vai pular. Eu achei aqui ó, é raso. É raso, né? É raso. Ei Guba, pega essa gorgonja. Não, não me desistrou, só pode estar em casa. Olha, o meu peguei uma espinhela. Pegasse um? Peguei um grande, viu? Era para nós ter pesado, né? Era, mas... Eu não sei se eu botei alguma aqui. Coloquei aí, né? Eu não sei nem, porque eu não vi não nesse dia. É isso que foi mesmo. Eu vou agentear esses corpos meus para passar tudo pronto. Eu acho que ele não está mais neto. Eu acho que ele está pronto agora. Acho que ela está ali no mesmo ponto. Olha, tem uma aqui. Olha. Eita Guba, olha a bagaceira. E nada. Agora, rapaz, o tempo não está, viu? Vai chover. Olha o outro. Olha o outro, Ana Lúcia. Oba, tem peixe na área. Ele é pequenininho. Ele é pequenininho. Ele estava conhecendo o batido. Ele estava conhecendo o batido. Ele estava conhecendo o batido que é pequenininho. E esse aqui está perfeito. Ele estão machucando o batido que é assim, né? Ele todo o batido. Ele está chegando. Vou pegar por mim aqui. Não. Ele cheguele. Ah, esses patos o batido está pegando. Não é? É. Esses patos, não é? Eita chegando. Está indo se embora. Deixa eu pegar a minha coroa, né? A banda está levando ela. Está indo se embora. Está indo se embora, né? hoje é dia de peixe, já notei de peixe vai ver esse aqui não bate em nada esse aqui eu fiz mas nunca peguei não pegou alguma vez acho ele muito estreito para um faltar o primeiro eu estou com medo de levar essa chuva não vai chover até então agora aqui esse ele está lá dentro quando está dentro está sem uma garra deixa eu ver deixa eu ver está tão velho e agora nega? e agora? está ruim está nada deixa eu pegar deixa eu pegar o bichão aqui olha como está ruído aqui eu vou ter um aqui e eu não sei onde vai ter um carro agora aqui eita valeu a pena Guba comeu olha peguei o antilápia o pai agora peguei o antilápia gigante não foi Ana? foi mas foi ela também daquelas que você pegou na tarrafa é essa é grande olha o tamanho opa essa fez o sucesso eu vou para a quinta? é onde está tudo hoje é de tudo? dia do peixe coroa dia do peixe meu amigo Itamar mas meu amigo Sala amanhã eu vamos comer peixe amanhã vem com o meu peixe e sapato me dei pouquinho peixe mas dessa vez agora estou preparado estou preparado para comer peixe peixinho frito na boca da noite um assadozinho é muito bom esse aqui esse é aquele velho se lembra que estou troxo aquele quadradinho ano de saturno foi ia chover estava de sol meu chefe um sol quente de repente quando está assim não é que o tempo de inverno é assim diminuiu eu acho que esse escovo é muito um em cima do outro é por isso que não pega oi oi esse aqui vai se parece que caiu isso, já está ali não aí, agora eu deixei, né os campeões, os campeões estão ali, para a gente pegar o melhor piche vai ser agora eu nem sei se tem ali mais acho que tem não, das derelhas aqui ali tem dois dois cove olha o tempo mudando mas essa mãe lá do é tão gostoso vamos cuidar vamos cuidar a noite é d'água que nem diz meus amigos das antigas a noite é d'água vamos para cá, né vamos para cá está chegando olha o primeiro tudo pequeno olha tem que minhada bonita está aí vendo tudinho garoto garoto olha, cinco cinco olha como é que vou fazer para soltar abre o buraco um dois é seis você pega aqui bota de novo para dentro já arma valeu entendeu está na babinha aqui é assim aqui é muito leira está aqui de baixo louco agora agora o outro é um gigante eita 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 caralho pronto agora caminho de casa peguei um grande nunca fica sem nada nessa lagoa e vamos encerrando por aqui que a chuva já está chegando já está pegando Ana Lúcia e vou mostrar mais uma vez que a mãe lagoa é abençoada e está aqui mais um peixe bacana isso é o que faz bem e agora caminho de casa que a chuva pegou olha dá um giro aí mostra como é que está o colato agora vai o sapu está lá vamos olhar ali tem alguma ornanda chegamos já pescaria gente agora é hora de alimentar os vizirros esse aqui é meu xodó tampião em pedra roxa pedra roxa está ficando maior está mais gostoso ele é mais manso né olha bem bonitão está ficando né né velho agora de comer silo aqui ó silozinho para eles o cheirinho né interessante eu botei ele fica sem querer comer não já está comendo né ele mas está esperando eu vou passar um pouquinho de farelo aí eu pego um pouquinho de farelo de crevo e boto de mesmo aí já encosta tá vendo para comer assim que é derretado né só para criar dizer não dá lucro não ninguém vê fazer isso aqui isso aqui não dá lucro não criar assim que não cria é porque eu acho bonito é porque eu acho bonito é porque tudo é caro aqui o farelo é caro tudo é caro para sustentar direto eu não tenho secada aqui aí eu criei porque eu gosto de criar dois bezerrinhos assim acho bonito o animal aí eu estou mas quando for terminar olha 15 reais um pacote desse eu compro aí dá para dois dias não dá não dá para dois dias dá um dia e meio que eu abro hoje aí sobra é só vai dar para um dia e meio né se der é pouco porque eles comem muito vai botar mais ainda vou tem que ter pouco aí eles eles tem que comer para não ficar berrando né aí nunca berraram assim o perro não bebe porque eles sempre estão comendo aqui aí eu gosto de criar para não ser que fosse uma o que eles comem mas é bonito é bom pois é isso vamos ficar pela aqui né vamos ficar pela aqui minha gente obrigado por tudo que estão aí assistindo a família Colatino canal do velho da roça Geraldo Colatino do Arnaldo Colatino Marcelino Marcelino Colatino todos nós né da família né e os outros é grande também Patrícia né das criações Zé Barriga lá me contou gobelo do tubaco tem tanta gente aqui estou para falar passou de tudo aí a gente é uma filha nessa vida nessa Bede Lagoa explicando que o conteúdo mais sempre 90% é a Mãe Lagoa e o pessoal o pessoal sempre gosta de assistir e ver a gente aqui e a gente agradece também o pessoal que veio para a pousada que estão voltando é sinal que gostaram da família Colatino e o que a gente pode é isso é acolher do jeito que a gente chama nos vídeos pode ter certeza que em casa quando vem é do mesmo jeito também pode se quiser conferir não precisa nem conferir porque o pessoal já está conferindo por vocês que estão voltando amanhã vai chegar o vídeo de Pato da Paraíba vai chegar de Salvador vai chegar de Natal de Surubim de Natal de todo canto o mundo está chegando chegou gente até dos Estados Unidos já vinha o Sávio é de Belo Jardim vê gente dos Estados Unidos vê gente da Austrália vê gente da Suíça já vê gente de Portugal vem do Rio Grande do Sul um abraço para aquela família é a família do Acre ela é maravilhosa me deram as trouxeram as castelhas do Pará eu comi aqui só uns bolinhos um recheio que elas fazem lá que é gostoso ganhamos teve umas trunfas né é só tem de agradecer ao pessoal valeu gente fica com Deus um abraço bem carinhoso e seja um bom São João começando já que o lugar já começou né e que seja tudo em paz e a gente só tem me agradecer a Deus tchau gente até o próximo vídeo um abraço a todos a gente aqui é meu biseio a gente aqui é meu biseio